Salve, salve, devoto, direto da Arena MRV, final de jogo, Galo perdeu para o Flamengo 2x4, é assim que eu vou chamar, porque o Flamengo não posso pôr nunca na frente, mas a derrota foi vergonhosa, deixa eu falar com você aqui, da Loca agora, alugue já a sua moto, zero quilômetro, sem burocracia, sem análise de crédito, com IPVA e seguro pago, é só entrar em contato no link da descrição e no plano Fidelidade, a moto fica para você, esportes da sorte, afinal de contas, aqui é muito mais do que bete, faça sua betezinha na melhor casa de ODD do mercado, esportes da sorte, papum, crédito na hora, você só encontra aqui na Papum, parcelo de 12 a 18 vezes, o link está aqui na descrição, e ó, o Pix cai na hora, Instituto Céspedes Calvice tem solução, e a solução é o transplante capilar do Instituto Céspedes, Gol Case, e capinha personalizada para o seu celular, é só na Gol Case, e não joga fora a sua oportunidade, e entre agora e compre uma capinha exclusivassa do Galo, Frutos de Goiás, a Frutos de Goiás está pronta para você, tá? Vem ser o licenciado da Frutos de Goiás, entre em contato agora mesmo, o link está na descrição do vídeo. Bom, vamos falar de Galo, e tá na capa, tá na tela o tema aí para vocês, um absurdo, diretoria, jogadores e milito devem explicações. Senhoras e senhores, vou fazer uma resenha mais pesada sobre o jogo, hoje na live da tarde do canal Alvinegro, mas nesse momento eu quero falar um pouquinho do que eu entendo de culpas de cada área da equipe, e eu vou começar pela diretoria do seguinte, na minha opinião resta muito claro, resta muito claro que falta o reforço no Atlético no setor ofensivo, reforço esse que eu estou pedindo desde março. Eu entendo o Atlético não ter trago zagueiros, eu entendo o Atlético não ter trago volante, zaga, eles achavam que poderiam confiar na zaga, eu até também achava, era uma zaga que tomou muitos poucos gols ano passado, precisaria de um reforço ou outro, mas na volância, a gente e o Otávio, eu confiava que o Otávio não ia se lesionar, a batalha vinha muito bem, mas no final das contas eu estava errado, e eu reconheço isso de forma muito clara, a gente precisava de grandes reforços desde o início, né, mas eu acho que vai chegar uma turma muito boa aí para ser titular. No ataque eu sempre pedi, todos que acompanham meu trabalho sabem disso, então passa aqui o meu erro diante disso, de reforços são necessários mesmo, e graças a Deus está chegando aí pelo menos três garantidos, um quarto bem possível que o Fausto Vera e um cinco que é um atacante, mas a diretoria, ela tem muito mais controle do que eu, entre lesões, entre qualidade e entre o que se vê nos treinos, e eu não vejo, eu vejo só o que eu vejo em campo, né, e aí cara, a diretoria sim tem sua responsabilidade, visto que está dentro do dia a dia e não conseguiu enxergar ali a questão dos reforços, mas o que mais me incomoda nem é o reforço para a zaga e para a volância, porque você pode ir trabalhando isso, mas reforço para o ataque. Ontem, mais uma vez, vimos que o Cadu não dá conta, e não é que o menino é uma porcaria, nada disso, o menino vai ter um futuro no futebol brasileiro, não nos grandes clubes da Série A, mas vai jogar em bons clubes, em clubes médios do futebol brasileiro, vai ter uma carreira legal, vai poder dar uma ajuda para toda a família e vai elevar o seu nível de vida para todo sempre, mas ele não tem condições de jogar como titular numa equipe do atlético, e o amor que o Milito tem por ele é injustificável, tá certo? O Cadu precisa de mais experiência, de mais tempo de bola. Dito isso, dito isso, a responsabilidade da diretoria mora nesse cenário, e não trazer os reforços rapidamente para o Milito, para o dia 17 ele já puder usar, também é um erro. Falei com o Beto ontem, não tem que ter desespero para contratações, mas desde que saiba o que quer, desde que tenha entendimento que, olha, eu não vou deixar de trazer um reforço para volância, porque já contratamos dois zagueiros e um meia, não vou deixar de trazer um reforço para o setor do ataque. Se a diretoria tiver esse pensamento, agora se não tiver, enxerguem a realidade. Vamos falar agora dos jogadores. Olha, eu acho que os jogadores não tem culpa de desempenho, de desempenho não, não tem culpa de não ter qualidade, mas de desempenho sempre vão ter culpa. E eu tô falando de modo geral, nenhum jogador ele é culpado por ele não ter a qualidade necessária exigida por uma partida de futebol, mas os jogadores sim para o empenho. Está faltando empenho? Sim, está. Está faltando um carrinho a mais, está faltando um entendimento tático, está faltando mais inteligência emocional. Não tô pedindo qualidade, porque eu não posso exigir qualidade de Igor Gomes e de outros jogadores que não tenham a devida qualidade. Eu não vou exigir eles, eu não vou brigar com eles por conta disso, mas eu vou brigar de um comprometimento tático. Por exemplo, o senhor Igor Gomes fez essa falta aqui na intermediária e ele não dá conta de fazer o que está sendo pedido para ele, porque taticamente ele não consegue. Então ele tem responsabilidade sim. Os jogadores do Atlético ontem saíram aqui da Arena MRV e fizeram um grupinho lá no meio do campo. Eu virei para o Beto ao vivo e disse, Beto, nunca vi isso que está sendo feito no meio do campo aqui. Com certeza, falei para o Beto, com certeza eles estão combinando ali, vai acabar aqui um ou outro, só que vai falar. O Beto, será? Será? Dito e feito. Todo mundo passou direto, só falou o Hulk. E o Hulk, como capitão, chamou a responsabilidade para dizer mais do mesmo. Estamos trabalhando muito, estamos se esforçando. E ele vai falar o seguinte, olha, ele até pediu desculpa, mas ele vai falar assim, olha, perdão. Perdão, porque nós não estamos conseguindo fazer o mínimo. Nós não estamos conseguindo ter desempenho mínimo. Mínimo. O que o torcedor passou hoje, porque eu estou trabalhando. Então eu estou aqui vivendo a vida. Agora o que o torcedor que fez uma festa nos dois últimos jogos colocou 80 mil na Arena MRV, ele não merece não. Ele não merece. Os jogadores têm que ter isso em mente, que eles estão fazendo o Atlético para o torcedor passar uma vergonha absoluta. Então os jogadores tenham mais empenho, que empenho é o mínimo. Então eu já falei da diretoria, dos reforços, falei de jogador de empenho, agora eu vou falar do Gabriel Milito. Olha, Gabriel, ontem você deu uma entrevista dando as mais diversas desculpas. Essa é a grande realidade. Ontem você assumiu sim, você fica chateado sim, o seu semblante demonstra isso. A gente vê pelo seu semblante que você queria vitória, que você queria mais do que você fez. Mas a verdade, Gabriel, é que você é o grande responsável pelo que aconteceu ontem aqui na Arena MRV. Porque é ontem que já são 1h06 da manhã e nós estamos aonde, Beto? 1h06 da manhã? Arena MRV. Aqui, ó. Pra você não achar que é brincadeira minha, ó. 1h06 da manhã. Nós estamos aqui trabalhando. E aí, meu amigo, deixa eu te falar, Gabriel Milito, você é o responsável pelo que aconteceu aqui ontem. Você não é responsável por não ter reforço, você não é responsável pelo empenho da equipe não ser o melhor, mas você é responsável sim por o que aconteceu aqui ontem. E sabe por quê? Porque o que aconteceu aqui ontem é muito sério. Você não consegue admitir que você inventa moda. E você inventa moda. Quer é rap? Não, você tá pegando uma pesada, a culpa não é dele, ele precisa de reforço. Claro que precisa. Só que ontem, por exemplo, ele não precisava ter tirado o Romulo da esquerda. O Romulo vem jogando as últimas 5 partidas aonde quando ele entra? Do lado esquerdo. Ontem vai lá e inventa ele do lado direito. Pega o Batalha que tá jogando as últimas 6 partidas de volante, traz ele pra zagueiro. Ou seja, você tem um time que o zagueiro joga pela esquerda, é o Romulo. Você tem um time que o volante, pelo meio, é o Batalha. Você tem um time que o Cadu tá jogando os últimos 8 jogos pelo lado esquerdo. E aí, o que você faz? Você inverte todo mundo, você troca todo mundo de posição. Você pega o cara que tá pela esquerda, que é o Cadu, e joga na direita. Você pega o volante, traz ele pra zagueiro. Você pega o zagueiro do lado esquerdo e inverte pelo lado direito. E aí, o Romulo, ontem, quando ele foi expulso, na minha opinião, até por culpa do fraquíssimo desempenho do Paulo Vitor. Do fraquíssimo desempenho que o Paulo Vitor vem vendendo. Então, ontem, quando o Milito faz o que ele faz, quando o Milito, ele chega e inverte as posições todas e insiste em jogadores que não estão dando resultado. Me explica, senhoras e senhores, qual que é a justificativa dele não ter entrado, e eu vou chegar no Igor Gomes, com Palácios na direita. E podia ter mantido o Scarpa na esquerda. Qual que é a justificativa dele colocar o Igor Gomes em campo, irmão? O Igor Gomes não faz uma boa partida, eu nem lembro a última boa partida que o Igor Gomes fez. Só faz péssimas partidas. Talvez seja contra o Fluminense. Uma boa partida do Igor Gomes. Eu nem vi esse jogo. Vi um pedaço dele, na verdade. Depois eu fui ver o replay. E o Igor Gomes não tá jogando nada e é titular absoluto. O Cadu não tá jogando nada e é titular absoluto. Então você é responsável sim, Milito. Ah, mas você tá querendo queimar o cara? Óbvio que não. Quero que o Milito continue no cargo. Acho que o Milito, quando ele tiver todos os reforços, o desempenho dele vai descolar. Os números provam isso, que quando o Milito tá com o time completinho, ele é vitorioso. Quando ele tá com o time cerrado, ele tá perdendo. É justificável. Só que ontem, ele inventou. Ontem, ele foi o responsável. Ontem, ele criou uma situação na qual ele mesmo se pôs. E todo mundo faz isso na vida. Você já fez isso, eu já fiz isso. A gente cria situações que a gente se coloca em maus lençóis. Então, senhoras e senhores, que a idade seja dita. Milito, eu avisei ontem. Quem comprou meu vídeo ontem, meio dia e 15, eu falei, Milito, faz o básico, irmão. Não coloca o time muito ofensivo. Coloca os dois, os zagueiros na intermediária. Escala o Bruno Fux, o Rabelo e o Rômulo. Coloca o Rômulo na esquerda, Rabelo centralizado e o Bruno Fux na direita. Porque o Bruno Fux já fez essa função e fez muito bem. Vocês vão lembrar que uma das melhores partidas do Atlético foi o Bruno Fux fazendo o terceiro zagueiro. Fazendo tipo um lateral direito no lugar do Sarabia. Pela direita. Tava o Sarabia e o Mariano lesionado. Foi o Bruno Fux e jogou pra cacete. Ontem era pra gente ter dois cão de guarda, a batalha e o Otávio. Era ontem pro Vargas jogar. O Vargas entrou, o time mudou. Mudou. Que era óbvio que ia melhorar. O Cadu não tá jogando nada. Qualquer um que entrar a CC. Por que que o Palácio não jogou então ontem, Milito? A sua responsabilidade. E eu amanhã, na live de meio de 15, hoje você vendo isso, na verdade, na live de meio de 15, nós vamos pegar os trechos do que você disse aqui e vamos ter que quebrar o seu argumento um por um. Porque o torcedor a gente enxergou que você está cometendo erros drásticos. Então, Milito, você também é responsável. Então é um combo de responsabilidade. É da diretoria, por não ter trago os atacantes que o Milito precisava antes do fechamento da janela. É do elenco atleticano, que não tá tendo o melhor empenho tático e mental que tem que ter. E é também de responsabilidade do Milito por ontem ter feito cagada atrás de cagada desde a zaga. Ah, você tá falando isso depois do jogo, né? Não, irmão. Pega lá a transmissão do Hoje, tem gato, tá aqui no meu canal. E vê lá quando eu chego e falo assim, ó, o meu comentário, sabe qual que foi? Tomara que o Milito esteja certo e eu errado. Mas eu detestei essa escalação. Eu não usei a palavra detestei, mas eu não gostei. E eu falei claramente. Porque pra mim não tem sentido nenhum. O Batalha tá jogando todo dia num esquema tático. Todo dia num esquema tático de zagueiro. De repente, ele, ah, mas eu treinei isso. Mas em campo é diferente, irmão. Em campo é diferente. E você tá seis partidos jogando com um menino da base. Que tem um bom desempenho, vai dar bom, vai ser um menino que vai dar futuro. Você tira ele da esquerda e joga ele na direita num jogo contra o Flamengo. Você pega o Batalha, tira da bolança e joga ele na zaga. Volta com o Otávio. Seu time é um Frankenstein. Porque você acaba de pôr um Otávio, que tinha pouco tempo de rodagem. Tava lesionado há muito tempo. Do lado de um Paulo Vítor, que não tem cabimento o Paulo Vítor ser titular, meu irmão. Qual que é a lógica de você ter colocado o Paulo Vítor? Ah, opções. Não, 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 não. Não me venha com essa. Você tinha ontem. Você podia ter montado o time com o Matheus Mendes, Bruno Fux na zaga direita, Rabelo centralizado e Rômulo na esquerda. Você poderia ter colocado o Otávio e Batalha de volante de contenção, Palácios na direita, Escarpa na esquerda, mas de meio-campos, Vargas, Hulk e Paulinho. Você poderia ter montado esse time com a tranquilidade dos deuses. Mas você optou por outro time. Você fez a escolha. Você montou o time errado. E você não consegue admitir isso. Então, quando você fala lá dos três zagueiros e goleiros, dos dois volantes, dos dois meias e dos três atacantes, funcionariam muito melhor. Tanto é que funcionou. Tanto é que quando o Vargas entrou, jogou melhor. O Palácio pela direita jogou melhor. Porque eu não tô inventando a roda, não. Eu tô falando do básico. Bom, deixa o like, se inscreva. Eu te encontro meio-dia e quinze aqui no canal Vindigo. Tamo junto. Tanto. Tanto.